Casa própria garantida para mais de 3.600 pessoas que moram em Parnaíba, no Piauí. Agora há pouco, foram entregues mais de 900 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao vivo, a gente conversa agora com a repórter Carolina Rocha. Ela está no Piauí e acompanhou a entrega das chaves às famílias. Carolina, boa noite. Boa noite, Aline. Aqui em Parnaíba, no litoral do Piauí, mais de 3.600 pessoas receberam uma nova moradia hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cerimônia de entrega das chaves e conferiu as unidades habitacionais. As 982 casas ficam no bairro de Rosápolis, a cerca de 15 minutos de carro do centro da cidade. O lote total das casas tem cerca de 225 metros quadrados. E todas as casas tem cozinha, sala, banheiro, dois quartos, tudo em piso cerâmico e uma área externa de serviço com pia já instalada. As famílias que receberam as casas hoje ganham até 1.600 reais e vão pagar um mínimo de 25 e um máximo de 80 reais por mês para adquirirem a casa. A presidenta Dilma Rousseff falou na cerimônia que o Minha Casa Minha Vida é para quem precisa. O governo federal está usando o dinheiro dos impostos pagos por vocês e por todos os brasileiros para beneficiar com justiça aqueles que não têm condição sem um apoio de comprar sua casa própria. Mas por que eu falo que a casa foi feita com esforço de vocês? Ora, pois, vocês pagam imposto. Ora, pois, esse país tem de ser um país que olhe principalmente para aqueles que mais precisam. Todas as famílias também receberam o cartão Minha Casa Melhor com 5 mil reais em crédito da Caixa Econômica Federal para comprar móveis e eletrodomésticos para a casa nova. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já investiu mais de 280 milhões de reais no município de Parnaíba, um total de 6.074 empreendimentos contratados. Aline.